O teu carinho e o teu amor Eu quero te levantar Doa de meu e vem te amar Tenha aliança com o meu nome A tua santa e o meu teu sonho Vou lá contigo de qualquer passagem Estar no seu rio e ter um encantado Esqueci amor, me fica do meu lado Pode me dar a mão Colocar o anel Que dá meu coração Te levar do céu Pode me dar de mim De você Que eu não me dar assim Se me descer Que meu filho faleci com você Que eu não me dar assim Que eu não me dar assim Música E o seu nome casado, esqueci o outro, me diga do meu lado. Pode cuidar de mim, pode cuidar de você, não pode cuidar de você. Não pode cuidar de você, não pode cuidar de você.